Você tá entediado em casa? Assista ao nosso vídeo pra ver o que você pode fazer quando estiver de saco cheio. Ficou mais bonito do que eu achava. Interessante! Desafio aceito! Gostou do meu look? Ficou mara! Um desafio engraçado da internet é uma ótima cura pro tédio. Não consigo mais ficar parada aqui. Meninas, vamos dançar juntas. Alice, por que você tá falando? Por que é tão difícil de entender? Olha, é só fazer isso. Ok, vamos tentar. Vamos começar com Emily. Prontas? Vai! Um, dois, três. Um, dois, três. Isso é da hora! Olha, isso foi! Que show lindo! Eles são tão estilosos. Ah, se eu fosse rica, eu ia comprar todas essas roupas. Para! Eu não tenho esse dinheiro. Mas eu tenho pipoca. Muita pipoca! Vou fazer meu próprio desfile. Sim, esse vestido é feito de pipoca. Por que ficar entediada quando você pode ser criativa? Polly, vem aqui! Que boa garota! Quem é a mais bonitona daqui? Por que não te deixo ainda mais bonita? Você agora é uma verdadeira fashionista, Polly! Muito bem, minha lindinha! Um animal de estimação sempre vai te ajudar quando o Teddy bater. Vai, fofinha! Já tá de manhã? O dia tá maravilhoso! Os fãs de camping também não devem ficar entediados em casa. Por que não fazer um piquenique no seu quarto? O fato da fogueira ser virtual não é um problema quando as guloseimas são reais. E o clima nunca vai te atrapalhar. Se você gosta de passear no parque, já conhece essa próxima dica. Os pombos virtuais também precisam comer. Não fique entediado em casa. Alimente os passarinhos. É chato comer sozinha. Até a salada parece triste e solitária. Eu devia deixar isso um pouco mais divertido. Minha escolha pra essa noite é jantar para dois na companhia de... Um hamster! Sua próxima refeição está servida, Sr. Smith. Bom apetite! Bem, como foi o seu dia? Quais as novidades? Você não vai ficar entediada com um amigo tão fofo! Essa noite tá incrível! Obrigada por vir à minha modesta festa! Saúde! Você conhece esse sentimento, quando qualquer tipo de conversa já serve! Você tá entediada? As coisas são sempre mais divertidas com bexigas! O que é isso? E jogar bexiga d'água na cabeça do seu amigo é ainda mais divertido! É, o homem de ponta cabeça tá pronto! Quando tá muito chato em casa, você tem que se divertir! Trocar as roupas é uma ótima ideia! Nunca se esqueça dos exercícios físicos! Estique a perna... Um... Dois... Boa! Uau! Subir as escadas com os braços não é tão fácil! Quero um pouco de chá! Nossa! Tá delicioso! Podemos! Dar uma mordidinha! Não! Não tão rápido! Vamos fazer uma competição pra elas! Bolo! Pera! Agora vai! Eles são tão gostosos! Valeu a pena! Tô tão entediada! O que é isso? Uma moeda? Bem, não! Oh! Será que tem alguma coisa ali? Completamente vazia! E o que eu consigo fazer com uma moeda? Uau! É um caça-níquel! Vou tentar a sorte! Consegui! Cadê meu prêmio? Minha grana! Que dia chato! Bem, pelo menos eu tenho tempo pra colocar em ordem meu equipamento de pesca! Ah! Ia ser tão bom ir pescar agora! Ia ser uma boa! Hum! Acho que tenho uma ideia! Não esses mosquitos de novo! Pega isso, peixe! Grande ou pequeno? Mas melhor grande, é claro! Quando você não pode fazer seu hobby ao ar livre, ele pode sempre ser feito dentro de casa! Lá vamos nós! Hoje os peixes estão mordendo a isca! Os cookies estão prontos! O que eu faço agora? Tive uma ideia! Troque seu sapato por algo mais estiloso! Luvas de forno! De que maneiras divertidas você se mantém entretido em casa? Escreva suas respostas nos comentários abaixo! Nossa! Já tô com fome! Uau! Que frango estranho! Tô sacando! Aham! Aham! Surpresa! Ninguém desistiu das pegadinhas engraçadas! As meninas nunca ficam entediadas com seus produtos de beleza! Ei, Alice! Tive uma ideia! Olha! Vou desenhar uma boca na minha testa! Essa vai ser boa! Ah! É verdade! Já sei o que eu vou fazer! Vou desenhar os olhos! Agora vamos virar! Meu bigode tá no lugar! Isso é muito divertido! Ei! Que folga é essa? Carol! Toma essa! Alice! Para com isso! Bem é isso! Você vai ver! Se prepare para uma luta de almofada! Essa vai ser uma grande batalha! Ai-ya! Toma essa você! E mais essa! Pronto! A justiça foi feita! Mas eu tenho mais travesseiros! Não tenho absolutamente nada pra fazer! Ah! Que exercício interessante! Um pouco de esporte não vai me fazer mal! Um, dois! Um, dois! Tô indo bem! É o suficiente pra primeira vez! Acabei de limpar tudo! Bem, não tem nada pra fazer além de limpar! Tive uma ideia! Sirvam-se, meus passarinhos! É melhor dar comida pra esses patos do que não fazer nada! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal! E não esqueça de clicar no sininho! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri